E aí galera, Lucas Dias na área pra comentar um pouco mais do mangá Algumas dúvidas ficaram no ar, eu já voltei aqui pro meu estúdio original E eu vou comentar algumas coisas que ficaram aí, que eu deixei passar do mangá Então fica aí, porque tem muita coisa que eu deixei passar, beleza? Mas antes de começar, eu tenho uma coisinha pra pedir pra vocês Que no dia 28 vai estrear o filme de Jujutsu Kaisen aqui no Brasil Eu não tenho a menor condição de ir lá ver, porque eu moro realmente no fim do mundo E por isso, eu estou pedindo a vocês, estou pedindo um favor a você Caso você consiga doar um real, qualquer valor, qualquer centavo Doe, que aí vai ser uma expedição pra eu ver esse filme que eu quero muito ver Tô pedindo ajuda pra vocês Então vamos lá com essa campanha, Dias de Nerd pro filme Então se você conseguir doar, dou aqui qualquer valor, beleza? Dito isso, vamos logo ao conteúdo E bom, primeira coisa que muita gente comentou Foi aí sobre aquela fala sobre a pessoa transcender o seu poder Ela precisa ter um senso muito forte de si mesmo E ser ali praticamente sem empatia nenhuma Essa frase, muitas pessoas estão associando ela a Uro Porque logo no primeiro quadro, quem aparece é a Uro Então muita gente está interpretando que essa frase foi dita pela Uro E que o exemplo que ela usou foi justamente o Sukuna Essa é uma interpretação, mas eu não entendi dessa forma Pra mim, não foi um erro de interpretação considerar essa frase uma frase do Sukuna Na minha opinião, como nenhum desses balões aí de fala estavam ligados à pessoa da Uro Nem mesmo aquele balão que está logo do lado da Uro foi ligada a ela Geralmente quando uma pessoa está falando Assim como o do Yuta que está aqui do lado Tem uma setinha puxando o balão pra aquela pessoa E nenhum desses balões aqui que referem-se a essa frase está puxado para a Uro Então na minha opinião, isso daqui foi uma frase dita lá no passado pelo Sukuna É um pensamento, é uma forma de pensar do próprio Sukuna Que foi confirmada por ele mesmo Porque ele acabou passando, extrapolando o nível de poder E se tornando um desastre dessa forma Essa é uma forma de pensar do Sukuna E justamente ela está sendo colocada em contraponto Pelo próprio Yuta acabar poupando a Uro Por isso que a Uro apareceu no primeiro quadro, na minha opinião Mas a interpretação de que é a Uro falando tudo isso Pode ser verdade Fato é que nenhuma das interpretações mudam O que de fato o autor quer passar Que é justamente o Yuta que está aí contra essa fala Essa fala diz justamente que ele não pode poupar ninguém Que tem que ter um senso forte de si mesmo E o Yuta está fazendo justamente o contrário A intenção dessa frase é justamente essa Seja ela dita pela própria Uro Ou seja ela um pensamento do Sukuna Na minha opinião, é um pensamento lá antigo do Sukuna Que o próprio Sukuna traz como ideologia dele mesmo E por isso que ele apareceu nesse momento E nenhuma das falas está direcionada a nenhum personagem Porque isso daí é uma ideologia do Sukuna Nem mesmo o Sukuna talvez tenha dito isso Seja só talvez um pensamento, uma ideologia dele mesmo E por isso que não tem nenhuma seta voltada para nenhum personagem Essa foi a minha interpretação Mas uma coisa que eu fiquei aqui muito encucado depois que eu li o mangá Que tem uma pessoa que pode se encaixar um pouco nesse perfil Que o Sukuna ou a Uro disse E essa pessoa é justamente o Megumi Entre todos os personagens que apareceram Ele foi aquele mais sangue frio E que não poupou e que não sentiu remorso nenhum Em matar uma pessoa O próprio Satoru Gojo ao matar algumas pessoas Ele sente um pouco de remorso Ele é ali um meio termo Ele acaba evitando mortes Mas se for necessário Ele acaba matando Já o Megumi Ele matou o seu adversário ali Sem nem pestanejar Ele não demonstrou hesitação nenhuma É lógico que falta muito ainda Para ele se tornar um ser que não é nem um pouco empático Mas na minha opinião Ele é aquele que está demonstrando Os primeiros traços Desse ser aí que não se preocupa com os outros E que é totalmente consciente de si mesmo Por isso que talvez o Megumi se torne esse desastre Que é o Sukuna Afinal nós já sabemos Que muito provavelmente Ele vai transcender o poder do próprio Satoru Gojo Talvez seja esse um caminho E talvez essa frase seja confirmada através do Megumi Lógico que tudo isso é uma hipótese Mas eu fiquei com isso na cabeça E queria trazer isso daí para vocês Agora falando nele Falando no nosso queridinho Megumi Fushiguro Tem outra coisa aqui que ele disse E que eu achei muito interessante Lá no começo Antes de entrar no jogo do abate O Megumi acabou falando ali Que seria muito mais perigoso Os xamãs antigos Isso porque eles provavelmente Seriam muito mais fortes Muito mais experientes E os xamãs novos Não seriam assim tão problemáticos Afinal também Eles não seriam assim tão cruéis Porque antigamente O valor da vida era outro Apesar de a gente começar Com um personagem Que acabou jogando por terra Essa frase do Megumi Que era o Riguruma Ao longo do jogo do abate Essa frase do Megumi Acabou se confirmando A gente só teve basicamente Dois personagens até agora Que são atuais E que são realmente poderosos O primeiro é o Riguruma Que é realmente um grande gênio Ele conseguiu entender muito bem Como é que o mundo Jujutsu funciona Entender muito bem Como a barreira funciona E acabar fazendo também Uma espécie de domínio Bem diferentão E que a gente não via faz tempo Ele é um verdadeiro gênio E é uma verdadeira exceção No mundo de Jujutsu Kaisen Porém tem outro Que acabou aparecendo Que é o Takaba Esse é um gênio Um pouco diferente Ele não é assim tão inteligente Quanto o Riguruma Mas a sua habilidade inata É muito roubada Ele praticamente foi escolhido Pelos céus E por isso ele é importante Então nós tivemos aí Esses dois personagens Que são atuais E que são muito importantes E basicamente o resto É tudo personagem antigo Nós temos o Reg Que é personagem antigo Nós temos o seu ajudante Que arranca partes do corpo Para explodir Que também é personagem antigo Todos os personagens de Sendai São usuários Jujutsu antigos E também o próprio Hajime Agora lá em Sendai A gente tem outro mangaka Que é atual E ele pode ser aí O terceiro personagem forte Mas é fato dizer Que o Megumi acertou Os personagens antigos São realmente mais problemáticos A gente já pode confirmar A essa altura do jogo Não significa que dizer Que esse mangaka seja fraco Na minha opinião Não é nada disso Muitas pessoas também comentaram Falando que eu disse Que esse mangaka seria fraco Não é nada disso Muito pelo contrário Eu acho que esse mangaka Também é um gênio Também vai ser muito poderoso E dessa forma Quando o Hakari derrotar Esse mangaka Aí sim a gente vai ver Como o Hakari é realmente forte Isso porque o Hakari Tem que derrotar alguém forte Para demonstrar que é realmente forte Não adianta nada O Hakari derrotar aí Um pé rapado Como por exemplo O Itadori derrotar o Raba Muito fácil derrotar aquele personagem Isso não prova Que o Itadori é forte O personagem que o Hakari Vai enfrentar Tem que ser poderoso Para demonstrar também Que o Hakari é poderoso Essa ao menos É a minha expectativa De que esse mangaka Seja forte E que o Hakari Derrote ele Mesmo O seu oponente Sendo poderoso Por fim A última personagem Que eu quero comentar aqui É sobre a Miwa Muita gente começou Já a fazer teorias Sobre a Miwa E eu achei Algumas delas Interessantes Principalmente Elas são focadas No rosto da Miwa A Miwa sempre foi Um personagem alegre E nessa imagem Pareceu que ela está Bem chateada Um pouco fechada E aí surgiram Várias teorias De que ela pode ter Perdido a família dela E eu gostei Dessa teoria Muito possivelmente Ela pode sim Ter perdido A família dela Nesse jogo do abate E com certeza Se ela perdeu A família dela Isso é um grande trauma Porque tudo Que ela está fazendo É pra sua família E aí ela vai ter perdido Os seus dois grandes amores Em um intervalo De tempo muito curto Ela vai ter perdido Ali o Muta E agora a sua família Pode ser que isso Seja verdade Pode ser que ela Tenha perdido Todas as pessoas Que ame E isso com certeza Traria um trauma Muito grande Pra Miwa Além disso A gente tem o fato De que ela tem O potencial Não é o potencial É claro Como o do Megumi E do Itadori Mas ainda assim Ela tem um potencial Ela é um personagem Com o cabelo azul E pelo que a gente Deu pra entender Pessoas que nascem Com o cabelo azul Elas tem um potencial Maior pro mundo Jujutsu Até porque Ela não é de família Nobre Não é de família Nenhuma E ainda assim Foi adotada E mentorada Pelo Kusakabe Que é um personagem Bem forte É um xamã de classe Um bem respeitado E acabou ensinando A ela A técnica da espada Ou seja Muito provavelmente Ele tem expectativa Sobre a Miwa A técnica Que ele acabou Ensinando pra ela É uma técnica Realmente muito boa E que fez o Kusakabe Por exemplo Conseguir se defender De um Uzumaki Que é uma técnica Bem poderosa O grande problema Aqui é que a gente Acaba comparando Com esses outros Protagonistas Que aí são Verdadeiros monstros O que acontece Com o Megumi E o Itadori É coisa de um em um milhão Eles são muito Fora da curva E isso não tira Também os méritos De outros personagens Por exemplo A Meimei A Meimei é um gênio Ela conseguiu Alcançar um patamar Ali bem alto Ela é um xamã De classe 1 Muito respeitada E ela é De certa forma Um gênio Não é como o Satoru Não é como Por exemplo O Suguru Gueto Mas ainda assim Pode ser considerada Uma gênia E a mesma coisa Pode ser dita Sobre a Miwa A Miwa pode ser sim Alguém com talento Pode ser sim Alguém que possa se tornar Alguém muito poderoso No futuro Mas o caminhar dela É um pouco mais lento Apesar de que Caso ela perca Todo mundo que ela ame Isso pode florescer Algum poder Dentro dela A gente já sabe Que em momentos de traumas As pessoas acabam ficando Mais poderosas Isso aconteceu Por exemplo Com o Satoru Gojo No momento em que ele estava Perto de morrer Foi o momento que ele teve O seu maior crescimento E a mesma coisa Pode acontecer com a Miwa Quando a sua família morreu Esse pode ser O momento em que ela teve O seu maior crescimento Lembrando que ela ainda Nem mesmo mostrou Uma técnica inata Talvez ela tenha uma Talvez seja uma técnica inata Muito boa E que possa ser usada Em batalha E que ela possa ter ficado Ainda mais poderosa Com mortes Como por exemplo Da sua família Ou pode ser também Que ela não tenha Técnica inata nenhuma Que só tenha energia amaldiçoada Como o Kusakabe O Kusakabe Não tem técnica inata E conseguiu chegar A Xamã de classe 1 Ela pode ser assim também Mas fato é que nunca foi dito Até o momento Que ela não tem Nenhuma habilidade especial E por enquanto Ela não mostrou Habilidade nenhuma Eu espero que ela tenha uma É sempre uma surpresa Esse tipo de coisa E esse pode ser um bom momento Para ela evoluir também A gente só não sabe ainda Que se ela está realmente Na colônia de Sendai Ela acabou sendo mostrada Logo depois do Yuta O que deu a entender Que ela realmente De fato está em Sendai Mas não teve certeza nenhuma Eu acredito que ela esteja Eu acredito que ela possa Encontrar o Yuta Mas só acompanhando O mangá Para a gente ter certeza Disso tudo Fato é que eu gosto muito Dessa personagem Como eu disse anteriormente E não desejo que ela morra Acredito que vocês também não Porque ela é uma gracinha mesmo Sendo esses então Todos os comentários Que eu tinha para trazer Sobre o mangá Espero que você tenha gostado E eu vou pedir novamente Para você caso possa Doar um pouquinho aqui Para que a gente possa ir lá Ver o filme de Jujutsu Kaisa Que eu estou muito ansioso Se você tiver qualquer valor Pode doar aqui Que eu vou agradecer bastante Beleza? Dito tudo isso Eu vou ficando por aqui E nós nos vemos No próximo conteúdo Até mais